Fala com o Wicked, olha o Wicked aqui ó, todo ano, o Wicked, o Wicked vocês já sabem né, além de ser um grande DJ na nossa cidade, também tem os projetos aí que sempre dá certo, pode passar, pode passar, Wicked faz sexta edição da White? Com certeza, primeiramente faz tempo que eu não te vejo, tô com saudade, vai se poder, é nóis, 2013, a gente tá aí, residência aos sábados aqui e toda a parte artística, é as que manda, e sexta-feira vou começar um projeto de housing em Santo Tato, 2013, se preparem que muita coisa vai vir legal. Então aproveita, manda um alô aí pro Alfredo, inclusive o Alfredo fez aniversário esses dias. Com certeza, eu fui convidado, mas eu cheguei muito tarde, Alfredo, parabéns, muitos anos de vida, muitos anos de sucesso, em 2013 a gente tá junto, junto com o Palito News e o Nelsinho Leite. E aquela festa, suíte né, como que é andar suíte? Dia 26 de janeiro, suíte e lente, Ronaldinho, Adriano Pagani, Mandrax, vim, se reduprei, primeira mão, ninguém sabe disso. Você sabe? Ninguém sabe, estoura a porca, eu tá lendo nisso com nós junto aqui. É isso aí, Guarulhos, sexto ano de White, aqui, direto daqui, primeira vez minha aqui, hein? Com certeza, primeira de muitas, se depender de mim, vai tá junto com a gente. É mais, é mais, é mais.